São seis horas, um ponteiro aponta para o céu e o outro para a terra. Isso nos indica que embora presos na terra, nosso destino é o céu. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isa escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O amor que Maria teve a Deus foi um amor verdadeiramente perfeito, porque amou a Deus com toda a sua intensidade, e essa intensidade chegou a tal grau que jamais ser algum criado pôde igualar nem de longe. Ela foi a única que cumpriu ao pé da letra o preceito de amar a Deus de todo o coração, com todas as forças, com toda a mente e com a alma. A medida de nosso amor a Deus será dada pelo fato de amá-lo sem medida, sem limites, sem restrições, nem exceções de tipo algum. Como afirma São Paulo, nada nos poderá separar do amor de Cristo, nem a fome, nem a perseguição, nem a morte, nem a outra coisa que seja. Sempre estaremos unidos a Ele com os vínculos da caridade. Mãe, de quem recebemos o fruto da vida, fazei que não percamos essa vida. Oremos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Necessitamos encontrar Deus, e não o encontraremos em meio ao ruído e à agitação. Deus é amigo do silêncio. Santa Madre Teresa de Calcutá O terapeuta suíço C.J. Jung sentiu na velhice um forte desejo de silêncio. O falar tornou-se muitas vezes penoso para mim, e eu preciso de um silêncio prolongado por mais dias, para recuperar-me da futilidade das palavras. Fútil significa inútil, frívolo, indigno. Na velhice, muitas palavras pareciam ajungue, inúteis e vazias. Por isso desejava ficar mais tempo em silêncio, para sentir outra vez o autêntico, aquilo que constituía o essencial do ser humano. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste nosso final de conversa com Maria, sugestões de vida para você. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos os abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que sua luz se apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com sua luz as trevas que o circundam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um convite para você, meu irmão e minha irmã. Deixe aqui nos comentários deste vídeo o seu nome, a sua cidade e o seu estado, pois nos vídeos futuros nós estaremos anunciando o seu nome, dizendo que você está junto conosco nesta nossa conversa com Maria. Nosso muito obrigado. Que a paz de Jesus Cristo esteja dentro dos nossos corações. Segundo domingo do mês de maio, o Dia das Mães. O amor de mãe é o amor mais verdadeiro que existe. Visite nosso site loja.femdeus.com.br Às mães que estão junto de Deus, nossas orações. Às mães que estão junto de nós, nosso carinho e o nosso amor. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.